Oi gente, Pai do Senhor, hoje estou aqui no meu sítio, no meu pequeno sítio Na verdade é o nosso quintal que a gente chama de sítio, né? Profetizando Na verdade é o nosso quintal que a gente chama de sítio, profetizando pra ganhar um Deus vai dar É, vai dar Deus E aí gente, a minha mãe, como vocês sabem, ela ama planta, muito, muito Meu quintal está virando a floresta, a mamãe já plantou quatro goiabeiras aqui, pessoal Então hoje eu vou plantar um pé de abacaxi, ó Minha mamãe, ela pegou um abacaxi, tirou o que mesmo? A coroa Ela tirou a coroa Isso foi o que eu vi na internet, né? É isso que ela fez, olhou na internet Tirei a coroa, coloquei na água pra criar raiz Isso aí, gente E aí gente, a minha mãe assiste um vídeo de sítio Aí ela já sabe o que fazer na hora Tira a coroa pra mostrar como que já criou raiz Vou mostrar aqui, gente Vou mostrar aqui, gente Olha aqui, gente Olha as raizinhas Isso daqui que é a raiz, ó Do abacaxi Aí gente O pé de abacaxi também só dá um abacaxi Gente, esse vaso aqui Que é médio pra plantar o pé de abacaxi Ele tem terra e adubo 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 E agora eu vou pegar Eu vou logo com a colher mesmo, né? Porque o vaso é pequeno É pra cavar muito? É Posso tirar daqui? Não Desculpa E gente, eu recebi a ajuda da produção Porque vocês sabem Que criança até que é rápida Correndo, né? Brincando Mas os adultos com a mão Eita Agora Deixa eu só ajeitar aqui Aperta assim Tá bom, vai E agora Vamos só plantar A coroa, né? Do abacaxi Vai com a mão mesmo Pegar assim Tem que deixar bem perfeito E gente Pronto Plantamos nosso pé de abacaxi E ele vai crescer E vamos ver se vai dar certo E vamos ver se vai dar certo Mas eu creio que vai crescer Forte e saudável E quando der abacaxi Eu vou mostrar pra vocês A colheita do abacaxi Vou fazer um suco tão delicioso E foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado E dê like Se inscreva no canal Aperta o sininho Nas notificações E tchau Oi, povo de Deus Maravilhoso Agora é só esperar Crescer o abacaxi E no dia A gente vai Comar um delicioso Suco de abacaxi E no dia E no dia E no dia